E aí galera, aqui é o Cojó mais uma vez e hoje a gente vai falar de estabilizador Independente aí do console da nova geração, seria um Playstation, um Xbox One ou um Nintendo Wii Tá, você deve ou não deve usar o estabilizador? Essa é a grande pergunta que o pessoal tem feito aí e tem dúvidas, tá, na hora de usar Bom, é e não é recomendado? Não é recomendado o uso de estabilizador em nenhum dos consoles Por que isso? Primeiro a gente vai saber como que o estabilizador deveria funcionar Bom, o estabilizador deveria funcionar quando há uma alta tensão na sua rede elétrica ou uma baixa tensão Ele fazer um equilíbrio nessa tensão e manter a tensão correta de 127 a 110 Ou de 97 a 100 watts, tá, a 110 watts E o mesmo no 220 a 227, 220 a 200 a 220 E manter o 220, tá, e manter o 220 correto e manter o 110 correto Pra ele não fazer essa alteração pro seu equipamento não queimar Mas isso é uma promessa que o estabilizador não consegue fazer, tá Isso foi feito, foi criado o estabilizador com essa intenção há muito, muito tempo Hoje em dia o estabilizador ficou obsoleto Por que? Porque todos os consoles de fábrica Vem, não só os consoles como televisões novas Entre outros equipamentos, vem de fábrica O famoso, a tecnologia é PFC ativo O que que essa PFC faz? Ela faz o que o estabilizador deveria fazer Que é manter a energia entre 95 a 90% na sua frequência correta Tá, então o PFC ativo já vem nos consoles de hoje E em algumas televisões, nem todas as televisões, tá Você deve ver o manual se a sua televisão também vem PFC ativo, tá Como vocês podem ver no link que eu vou deixar na descrição A própria Microsoft e as outras empresas não recomendam o uso de estabilizador Ou qualquer outro tipo de fonte ligando seu console nela, tá O que é recomendável fazer nesse caso? Como eu já disse no vídeo anterior O recomendável é você ter um no-breaker, tá Se você quer realmente prevenir o seu console É ter um no-breaker, tá De alto custo Não é aqueles no-breakers de baixo custo Você vai achar 300, 400 reais Esses no-breakers aí Não protege em nada, tá Só segura uma bateria de energia Se caso der uma descarga de energia muito forte Esses no-breakers não vão segurar nada E o seu aparelho vai queimar do mesmo jeito Por isso tem o PFC pra evitar isso, tá O PFC vai evitar esse tipo de descarga elétrica Só que com o no-breaker ativo Se você tem um no-breaker desse aí ativo ao seu console O seu console não vai conseguir fazer o PFC Por quê? Porque vai vir uma descarga através do no-breaker Que deveria fazer esse recurso E não vai fazer Vai mandar a energia correta Mas com uma descarga Uma descarga filtrante por dentro E vai atingir o seu console Podendo queimar sua fonte Ou até pior Queimar o console Então não use no-breaker De baixo custo Existe os no-breakers corretos por isso Mas são bem caros Os mais baratos você vai encontrar São de R$800 a R$1.200 Um no-breaker Que realmente protege Então o que é recomendável fazer No máximo você ter um filtro de linha Porque o filtro de linha Ele não vai proteger em quase nada O que ele vai fazer É só queimar um fusível Que ele tem na sua Na sua A linha integrada A sua plaquinha E vai queimar ele Cortando a energia na hora Isso sim é uma proteção Zinha melhor Tá Ou você faz a ligação Direto na tomada Não use Estabilizador Ou no-breaker De baixo custo Tá Agora existe um outro equipamento No mercado brasileiro Que realmente eu recomendo Eu uso É o Crumper O Crumper aí É uma empresa Bom Deixa eu deixar bem claro Que eu não estou fazendo Propaganda dela aqui Ela não está me pagando Mas eu uso Eu comprei E realmente É muito bom É um estabilizador Não É uma tomada De filtro de linha Com um sistema de proteção Muito eficaz Você não tem só a régua Como também tem A tomada Com proteção Tanto para Rede Como para A sua energia E eles dão Uma garantia De 5 anos Nenhuma empresa Te dá uma garantia De 5 anos De qualquer Defeito Desse tipo De descarga De energia Então eu recomendo Eu vou deixar Na descrição do vídeo Vocês vão ler Sobre ela Tem vídeos Na internet Você pode pesquisar Mostrando como Isso funciona Então eu recomendo Esse tipo de proteção E é uma proteção Barata É a mais barata Que eu achei No mercado Hoje Eu recomendo Esse uso Dela Se você não Quer colocar Seu Xbox Seu Playstation Seu Nintendo Iu Direto na tomada Recomendo você Usar isso aqui Ou se não Realmente Um Nobreaker De alto custo Não use Estabilizador De maneira Alguma Então Espero que vocês Tenham gostado Esclarecido Suas dúvidas Se você gostou De aquele like Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Compartilhe O nosso vídeo Que ajuda bastante Aqui é o Corujão Dando aqui Tchau Fui